Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Estamos com você com a nova análise da nossa série. Emir poderá continuar trabalhando como cirurgião após o acidente. O que o pai de Efson fará quando descobrir que Efson está trabalhando com sua mãe? Efson vai deixar a clínica. Tudo isso e muito mais em nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações antes de passarmos para o nosso vídeo. Com os esforços de Efson, a operação do paciente chamado Metin foi realizada secretamente. Quando o vídeo da operação foi publicado nas redes sociais, a operação, que estava escondida, tornou-se conhecida de todos. Naturalmente, quando Keiabay e Parvinani souberam do que havia acontecido, eles imediatamente quiseram se encontrar com Emir e Efson. Embora Emir e Efson pensassem que teriam problemas por causa dessa situação, eles receberam uma resposta inesperada da Sra. Kei e da Sra. Parvin. Keiabay e Parvinani parabenizam Efson e Emir por seu comportamento encorajador. Eles expressam que ficam muito impressionados quando assumem a responsabilidade como um chefe e se mostram com a operação que fazem. Apenas quando as coisas estão indo bem, Efson descobre que a pessoa que Emir secretamente operou é sua mãe. Primeiro, ele vai até sua mãe Parvinani e fica com raiva porque ela mentiu para ele. Depois, ele fica muito bravo com Emir por mentir para ele desde o início. No entanto, sabemos desde os primeiros episódios que nós dois não poderíamos nos ofender muito. Após a cirurgia, todos os necessitados preencheram os e-mails da clínica e também chegaram ao nível de bloquear seus telefones. No entanto, um telefonema veio e alguém de Adana queria fazer o rosto de seu filho. É por isso que Emir e Efson vão para Adana. Os homens da pessoa chamada GRBZ enganaram Emir e Efson para mudar seu próprio rosto, não o de seu filho. Efson e Emir não sabem o que fazer diante do que vêem. Quando os homens de GRBZ querem levar Efson embora, Emir diz que quer fazer essa operação com Efson. Efson, por outro lado, está muito preocupada, pois não é cirurgiã há anos. Emir e Efson, que fingem iniciar o processo depois de colocar GRBZ para dormir, conseguem escapar dos homens de GRBZ e escapar. Depois, pegam carona na estrada e dirigem um caminhão e chegam a Gaziant. Em Gaziantep, o pai de Efson recebe Efson e Emir. Mesmo que eles tivessem planos de ficar e ir um dia, a mulher da fazenda contou a todos os vizinhos sobre Emir como noiva de Efson. Quando eles acordam na manhã seguinte, os vizinhos vêm com sua comida. Efson não quer estragar a situação e quando ela continua seu noivado, ela faz Emir fazer muitas coisas que ela não quer. Seu pai está ciente de tudo o que aconteceu e quer saber o que aconteceu depois que os vizinhos foram embora. Efson, por outro lado, leva o carro do pai dizendo que eles têm que ir ao bazar porque têm negócios com o Emir. Quando eles partem com Emir, Efson fica muito feliz por causa do que aconteceu. Ele acha que Emir se vingou das mentiras que contou. Quando eles de repente percebem que os homens de GRBZ os estão seguindo, enquanto eles querem escapar dos homens, Efson perde o controle do carro e sofre um acidente. Mesmo sendo muito difícil, Efson sai do carro e vai para Emir imediatamente. O ombro de Emir está em muito mau estado. Embora o cirurgião, o Emir, tenha problemas nessa situação, ele não enfrentará nenhum problema. Ele continuará suas cirurgias como antes. No entanto, depois de todos esses eventos, o pai de Efson descobre porque Efson está em Istambul e para quem ele trabalha. Portanto, ele dirá que não tem nada a discutir com Efson. Efson ficará muito desamparado diante dessa situação. Sem saber o que fazer, ele vai considerar deixar a clínica. Seu pai não aceitará essa união com sua mãe. Efson, por outro lado, quer ir até seu pai e contar a ela o que sua mãe fez, mas seu pai não quer ouvir Efson. Quando Efson chegar ao ponto de deixar a clínica, Emir apoiará Efson e Emir contará a seu pai o que aconteceu. Agora, as cenas em que veremos o início do amor entre Efson e Emir mais claramente estarão esperando por nós. Mas as coisas nem sempre acontecem do jeito que nossos heróis querem. Vamos ver que tipo de dificuldades Emir e Efson vão superar juntos a partir de agora. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões conosco na seção de comentários. Chegamos ao final do nosso vídeo por enquanto. Vejo você em outros vídeos. Cuide-se. Adeus.